A maioria dos pais sabe que criam seus filhos para o mundo e não para si próprios. Mesmo assim, pode ser muito difícil desapegar da convivência quando os filhos saem de casa. E nessa fase, costumam surgir diversas preocupações, além da inevitável saudade. Tina é uma mulher, mãe de quatro filhos, que vive em Sydney, na Austrália, e como todos nós, luta para sobreviver. Ela trabalha em um supermercado local e costuma fazer turnos extras à noite para completar a sua renda. No entanto, há algo que ocupa sua mente na maior parte do tempo. Sua filha, Dona, que se mudou de casa. E para o desespero da mãe, sair de casa não foi suficiente. Ela agora vive em um continente totalmente diferente. Dona agora vive nos Estados Unidos e não vê a mãe há um ano. Como para qualquer outra mãe, tem sido muito difícil para Tina lidar com a distância entre elas. E, com certeza, ficou ainda mais difícil quando o Dia das Mães se aproximou. Dona não saía dos pensamentos de sua mãe, que pela primeira vez passaria a data sem um de seus filhos. Todavia, não seria dessa vez que ela passaria o Dia das Mães longe de Dona. Em um certo dia, a filha de Tina participou de um programa de uma rádio local e contou toda a sua história para eles. Então, a rádio decidiu ajudar a filha a criar o presente perfeito para sua mãe, no que parecia ser um dia normal de trabalho. Tina foi trabalhar normalmente, como de costume, e preparou-se para o seu turno no mercado. Este dia, em particular, no entanto, não seria normal. Muito pelo contrário. A estação de rádio tinha levado Dona de volta a Sidney em segredo. Naquele dia, ela estava no local de trabalho da mãe, com um sorriso no rosto. Os apresentadores de rádio enviaram Dona para a loja e esperaram o momento certo para reunir a mãe e a filha. Tina teria a maior surpresa de sua vida. Quando a pessoa à sua frente, que ela pensava ser simplesmente outra cliente pedindo ajuda para encontrar algo, era, na verdade, a sua amada filha, que ela não via há um ano. Tina se rendeu à emoção do momento e caiu no choro. Seu sonho tinha sido realizado. Sem dúvida, foi muito emocionante. Parabéns à equipe de rádio pela incrível iniciativa. As informações são de Newsnear, imagens do YouTube da rádio KIIS, da Austrália, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto